Que meu cabelo é ruim, pois agora eu tenho um noivo pra casar no mês de junho Pavão queimou, pavão queimou, quero ver pavão queimar Quero ver, vou a pena, quero ver pena voar De cima daquela cela tem o pé de carrapeche Quem fala da vida é descarada sem capricho Pavão queimou, quero ver pavão queimar Quero ver a boa pena, quero ver pena voar Minha mãe me deu a sua, foi de uma moda que eu tinha De chegar na casa e bater lá na cozinha Pavão queimou, quero ver pavão queimar Quero ver a boa pena, quero ver pena voar Diga outra irmã Eu já disse, você pensa que eu não te quero? Já Se eu soubesse de certeza que meu bem vim aqui hoje Eu mandava rei a casa, só minha pó de arroz Pavão queimou, quero ver pavão queimar Quero ver a boa pena, quero ver pena voar Se eu soubesse de certeza Se eu soubesse de certeza